E aí pessoal vamos que vamos mais um dia mais um vídeo Jefferson Cleto na área se derrubar e pênalti e continuação das análises das cartas vermelhas da coleção Kamigawa Dinastia Neon Fala galera que quer draftar aí como eu por exemplo quero meu objetivo é ser um drafiteiro lucrativo e nada mais é que um drafiteiro que tipo assim tem um inrate suficientemente alto para poder tipo assim pagar um ganha dois pagar dois ganha quatro e por aí em diante ou seja farmar através do draft prêmio né melhor de um depois né e evoluindo e conseguir completar a coleção sem gastar porcaria nenhuma sem gastar nada né se bem que você tá gastando tempo conhecimento para adquirir uma determinada habilidade mas depois dessa breve introdução a última que a gente que eu analisei aqui que a gente analisou junto no canal foi justamente a Reiko Yamazaki a general e aí eu vou dar um clique para a direita aqui nós temos essa parte de cima todos vermelhos né Nossa então já vale fazer muito 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 ignorante ali até mais ou menos aqui ó marcha da alegria incauta né E aí depois já começa a desandar o Angu porque eu não são não é vermelho Kamigawa Neon então vamos lá para essa parte para esse vídeo né a gente tem raiju trovejante uma criatura espírito de custo quatro sendo que ele tem duas incolores e duas vermelhas ele tem então então ele já desce batendo toda vez que raiju trovejante atacar coloque o marcador mais um mais um na criatura algo que você controla em seguida raiju trovejante causa x pontos de dano a cada oponente sendo x o número de outras criaturas modificadas que você controla meu Deus do céu cara se não for uma bomba é uma carta absurdamente agressiva e tipo assim ela traz tudo que o draft precisa assim ela é alto suficiente e ela vai fortalecendo as outras cartas sem que você pague nada ela é ímpeto e tem tem voar cara não pior que não tem voar por incrível que pareça mas enfim se você tivesse voar seria perfeito então já não é tão perfeito assim na minha opinião porque o custo dela é 4 ela 3 barra 3 mas óbvio né que toda vez que ela tá que se colocar mais uma zona criatura é como ela não tem voar não tem uma invasão só ímpeto já desse bater não sei lá só não em ocasiões bem específicas né Claro que normalmente é isso aí é do branco né quem lembra que aquele monote que tinha aquela lanterna não sei que aquela menina da lanterna que dava uma mais um mais um todo o turno mas tudo bem ok me decepcionou um pouco eu achei que ia me chamar alguma atenção de um modo mas não acho que é uma carta normal ok prova com certeza não vai no meu caderno não é bom então ó o rompe aço do ferro velho criatura artefato humano guerreiro três qualquer e uma e uma vermelha totalizando quatro pontos de curso de mana quatro é uma três barra quatro obviamente e quando você paga uma incolor sacrifique outro artefato rompe aço de ferro velho recebe mais dois mais um até o final do turno então ela tem aí algum tipo de de truque né para pegar o adversário desprevenido bem interessante essa mãozona segurando essa essa parada para te dar um porradão caso você demore né e esse rostinho japonesinha aí não deixe se enganar não que ela pode virar um 55 barra cinco e dá-lhe uma porrada bem bem dado em você tá então lá a gente tem aqui uma saga que é importantíssimo né essa novidade super interessante mostrando que o médico realmente tem muito tá muito longe de ser esgotada a criatividade dos caras sempre renovando equipe e eu acho que isso é muito foda sempre tem que botar sangue novo na parada então vamos lá ganha o controle da criatura alvo até o final do turno desvira ela ganha ímpeto até o final do turno porra muito foda isso aqui segundo as criaturas que você controla recebem mais um até o final do turno interessantíssimo exila essa saga depois a devolva ao campo de batalha transformada sob seu controle ela se transforma em quem vai se transformando conquistador sem nome que esse bichão aí que vocês estão vendo e tem atropelar e ímpeto 3 barra 3 tá ligado isso pelo custo de cinco né a era dos dois estados despedaçados ela custa quatro manas incolores e uma mana vermelha né então sei lá atropelar ímpeto e 3 barra 3 acho que tá ok eu acho que o avarês né o acho que tá ok mesmo principalmente acho que a parte que mais me chamou atenção não é nem o conquistador sem nome embora isso seja muito muito importante faça a saga ser muito boa mas realmente ganhar o controle da criatura alvo até o final do turno por exemplo que às vezes você faz o seguinte a sacrifique outro artefato às vezes tem muita criatura artefato então você pode pegar o cara dá-lhe a porrada nele depois em última instância sacrificar ele eu já fiz muito isso em outros carnavais com outros decks não com essa coisa mecânica objetivamente mas de uma forma muito parecida né nem tudo aqui é totalmente novo tudo às vezes uma coisa é que tem no médio que pode ser fruto de uma evolução de uma coisa passada e não foi tão bem interpretada por causa de uma coleção que não deu muito certo e por aí vai então continuando aqui invocar calamidade ela custa 1 2 3 4 5 sendo que quatro vermelhas né então é bem específico isso aí é uma mágica instantânea você pode conjurar até duas mágicas instantâneas e ofentir isso com valor de mana total igual inferior a 6 de seu cemitério e ou sua mão sem pagar seus custos de mana se aquelas demais que seriam colocadas em seu cemitério em vez disso exilhas exile invocar calamidade então só pode realmente ser utilizado uma vez é uma bomba do caralho dependendo do que você trouxer dessa cemitério já arrebenta com o jogo inteiro se o cara não tiver uma defesa tipo um negate um anular né negar sei lá provavelmente se ele sair vivo ele vai sair bem ferido e provavelmente cara é muito bizarro isso aí né acho que a carta acho que ela falou por si mesmo assim é mais claro que isso no mono red também sairia bem melhor não deve já não sei e vamos lá o nome da diligência é uma criatura espírito ele custa cinco no total sendo quatro em dois colores e uma vermelha ele é 3 barra 6 né interessante vamos lá habilidade dele né quando o câmbio da diligência entrar no campo de batalha devolva o card de artefato alvo com valor de mana igual inferior a 3 de seu cemitério para o campo de batalha ele ganha ímpeto sacrifico no início da próxima etapa final então quando o câmbio da diligência entra você ainda pode trezão artefato dá-lhe uma porrada e depois descartar o card porque o cara volta do cemitério direto para o campo de batalha com ímpeto entendeu então ele só volta daquele porradão e mete o pé tá ligado câmbio da diligência olha que interessante parece um macaco branco como se fosse um pé grande segurando na mão direita um martelo e na mão esquerda uma espécie de espada e na mão direita é não sei lá não sei se é pé que segura com a mão com sei lá umas outras duas é armas ali pegando fogo bem interessante mesmo vamos lá singularidade explosiva custo 8 mais 2 nossa até agora é a carta mais pesada do deck né porque ela custa 10 de mana normalmente quando a carta é muito pesada assim né exige muita energia para você fazer alguma coisa no fio de faz com que ela seja mais leve né algumas considerações no fio de criatura quantidade de mana criatura modificada essas coisas mas vamos dar uma olhada um feitiço como custo adicional para conjurar essa mágica você pode virar qualquer número de criaturas desviradas que você controla essa mágica custa um a menos para ser conjurada para cada criatura virada dessa forma aí tá vendo e mão no red cara tu normalmente é assim se tratando de mono red né mas assim você normalmente com um vermelho você você tem bastante criatura barra 1 2 barra 1 2 barra 2 muita criatura leve quando você vira a galera esse oito pode ir para seis para cinco não pode fazer uma coisa realmente assustadora que essa é a carta singular singularidade explosiva casa 10 pontos de dan a qualquer alvo a qualquer alvo significa que ela pode dar aquele aquele tiro direto na cara do seu adversário tá ligado é 50 por cento da vida sendo que no médico arena no médico né você começa com vinte seu adversário com vinte então praticamente é claro que do jeito certo é uma bomba violenta também que acaba no estilo mais mono red possível mais rápido possível né que é dando uma bola de fogo na cara do maluco assim é o que mais chama atenção dentre muitas outras coisas realmente essa esse fator aí dela ser mais leve do que ela ela realmente custa e por aí vai gostei também da arte bacana ok nada demais mas o engraçado é que tem um cara fazendo a bola de fogo e tem mais outros dois caras que também estão ajudando ele a fazer a bola de fogo bem interessante mesmo vamos lá acredito eu que para penúltima carta da noite é descarga de chamas é x e uma mana vermelha né é mágica instantânea descarga de chamas causa x pontos de dano a criatura ou planeswalker alvo se você controlar uma criatura modificada com jurar essa mágica em vez disso ela casa x mais dois pontos de dano uau então é uma pancada selvagem mesmo é um dano bem absurdo né modificações os equipamentos as aulas que você controla e os marcadores são modificações e nesse universo de kamigawa eu acho que é muito é difícil você não ter nenhum equipamento nenhuma aro ou nenhuma marcador quase todo mundo faz esse tipo de coisa nesse universo aqui não se dá um pancadão mais dois pontos de dano por pô é é bem bem muito plausível de se acontecer depois a gente né a gente tá tendo uma base teórica fazendo a leitura seca frio mesmo procurando né exercitar criativamente o que 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 alguns cenários essa carta pode fazer eu acho que é um exercício bastante válido a qualquer um então vamos para a última carta do vermelho né é a marcha da alegria em calta que também é x e uma mana vermelha é uma mágica instantânea né cidade direta bem bem red mesmo bem bem em propriedade do vermelho isso já dá uma parada na sua cara muito rápido então como custo adicional para conjurar essa mágica você pode exilar qualquer número de cards vermelho de sua mão essa mágica custa dois a menos para ser conjurada para cada card exilado dessa forma né então exílio x cards do topo do seu grimório você pode jogar até dois daqueles cards até o final do seu próximo turno ok interessante não me surpreendeu mas ok tudo bem vamos ver aí no meta como é que essa carta vai se comportar para draft eu logo de cara digo que eu não gostei posso tá completamente errado sim obviamente eu não sou o dono da verdade só não tá mas de uma forma fria e direta assim bem básica com os conhecimentos que eu tenho agora eu não gostei da carta e também não gostei do da arte né então basicamente é isso depois já começa aqui azul com vermelho outras coisas que não são é a não tem uma carta que cara será que eu vi todas as cartas onda sísmica para lá esse aqui eu vivo no vídeo passado só que aqui não aqui sem querer querendo eu pulei esse card é o javali casco de ferro criatura artefato javali um um de custo total seis sendo que sim que incolor e uma mana vermelha ele tem atropelar né como todo javali raiz tem e tem ímpeto ou seja quando ele desce ele já desce vindo lhe dá-lhe uma porrada ele tem um canalizado hoje descarte javali casco de ferro criatura alvo recebe mais três mais um e ganha atropelar até o final do turno na minha opinião é algo interessantíssimo ou seja você pode aclopar esse javali é uma outra criatura e aí passar é criatura ficou mais três mais um e atropelar ah não nesse caso é no canalizar desculpa perdão vamos com calma você usa o canalizar você vai pagar uma mana qualquer uma vermelha pagou ali direitinho você descarta o javali casco de ferro é a criatura alvo recebe mais três mais um e ganha atropelar até o final do turno então ele pode ser utilizado como um truque né você pode ver que ele é no caso do casco de ferro ele parece um ciborgue porque a partir de tronco da cabeça dele é tipo pumba o primo bolado do pumba aí o timão e pumba do rei leão só que com as patas dele de ferro né ele viram destruindo alguma coisa de madeira ele arrebentando com tudo ele com certeza se você conseguir baixá-lo e é mais assim não é uma bomba cara é simplesmente uma bomba sem mais assim ele decide a porra do jogo ou se você não puder baixar ele ele pode ser usado como um truque muito muito interessante a gente vai ser bloquear uma criatura que tá batendo demais ou para você dar um puta de um dano mesmo já que você não tem seis de dano você pode pelo menos pagar dois e fazer uma fazer um truque né pegar o adversário de surpresa então é isso acho que essas foram as minhas análises das cartas vermelhas que sobraram quase que já avalie casco de ferro fica de fora mas ainda bem que não ficou acho que não ficou nada de fora por enquanto de conteúdo é isso valeu muito obrigado e até a próxima gostou dá um like se inscreve aí no canal comente educadamente vamos trocar uma ideia aqui que que você pode acrescentar aqui que que você tem a dizer que foi que eu errei que você viu e pode né para gente trocar uma ideia curto muito muito compartilha e até a próxima valeu